Música Thank you very well, cumbia vallenata, ya no podrá bailar Thank you very well, cumbia vallenata, ya no podrá bailar Música Alay, 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 al Se que houver e houver, tu môminas cunai, cumbia vallenata, já não podrá bailar Se que houver e houver, tu môminas cunai, cumbia vallenata, já não podrá bailar A luta, a luta Se que houver e houver, tu môminas cunai, cumbia vallenata, já não podrá bailar Se que houver e houver, tu môminas cunai, cumbia vallenata, já não podrá bailar Cumbia vallenata, já não podrá bailar Cumbia vai em alta e não poda bailar